Estreia dia 17. Informação exata. Na hora certa. Now. Estreia dia 17. Informação exata. Na hora certa. Now. Estreia dia 17. Every once in a while, a revolutionary product comes along. An iPod. A phone. And an internet communicator. These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Informação exata. Na hora certa. Now. Estreia dia 17. Estreia dia 17. Just walking around, not sure what's happening. Some people are wrapping up all their belongings. Informação exata. Na hora certa. Now. Estreia dia 17. José Sócrates Pinto Souza. Informação exata. Na hora certa. Now. Estreia dia 17. A equipa de reportagem do Now acabou de aterrar em Praga. Ouviu bem? Estamos na capital da Xéquia. A fazer o quê? É o que vai descobrir daqui a pouco. Não há nada que se compare ao poder e à beleza e à imponência que uma orquestra tem quando ouvimos isto de facto. A imponência que uma orquestra traz, mas também ao mesmo tempo a dignidade e a solididade que isso traz. Sejam nas peças mais tranquilas, sejam nas peças mais dinâmicas. É a Orquestra Sinfónica de Praga que ajuda a algo inédito na televisão portuguesa, a toda a identidade sonora de uma estação televisiva que conta com a atuação ao vivo dos músicos. Neste caso são mais de 30 músicos da Orquestra Sinfónica de Praga e que estão a ser orientados pelo maestro português Tiago Machado. Porque eu adoro trabalhar com a orquestra e soube que houve esta oportunidade. O Elvis convidou-me, já somos parceiros há longos anos e claro que foi um desafio daqueles que eu adoro. Como terão reparado, a adesão dos próprios músicos, que não sabendo exatamente para o que é, apesar do briefing que está a ter se explicado, a empatia que imediatamente se sentiu e obviamente o profissionalismo e o empenho com que imediatamente aderiram às peças e executaram. Estou muito feliz com o resultado e acho que vai ser uma boa surpresa para todos os ouvintes. E sente-se até na pele, não é? Aquilo que nós dizemos é de arrepiar. E de facto quando ouvirmos uma orquestra e quando em casa ouvirem o que esta orquestra está a interpretar, será de arrepiar. Eu acho que a palavra certa aqui é a verdade. A verdade das coisas, sendo ainda por ser um canal de notícias, acho que essa verdade, essa parte analógica da música que é tão importante ainda, estar tão presente neste canal e com estes músicos fantásticos a tocar. Se está curioso para saber que notas vão compor esta criação artística, não deixe de nos continuar a acompanhar. Informação exata. Na hora certa. Now. Estreia dia 17. É agora que as verdades são ditas. É agora que as histórias são contadas. É hora para inquietar o poder. É agora que as contas são feitas. É hora dos protagonistas. É hora para conhecer o mundo. É hora das perguntas mais pertinentes. É agora a nova marca multiplataforma de notícias. É hora para o novo canal de informação. Agora é now. A informação exata. Na hora certa. Informação exata. Na hora certa. Now. Estreia dia 17. E aí Música Informação exata. Na hora certa. Now. Estreia dia 17. Música Música Informação exata. Na hora certa. Now. Estreia dia 17. Música 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 Informação exata. Na hora certa. Now. Estreia dia 17. Música 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 Obrigado.